Quando implaquei o som, invadei o montão da oposição, irmão E o que fiz de coração, me rendeu cifrão e até que eu fui bom, bom E aquele moleque subia a ladeira de chinelo e ninguém dava nada E hoje desce ela na banguela, faz curva e acelera e até sobe escada e quebrada E diamante, oi temeroso, adeus, e sigo bom e vão, foco na melhora Pisa não deixar o legado por meus, é casa nova, geladeira cheia e da hora Oh mãe, sinônimo de amor, comigo sempre trincou lado a lado Hoje vejo que sua doutrina mais do que valeu a pena me tornou um vencedor Oh mãe, sinônimo de amor, comigo sempre trincou lado a lado Hoje vejo que sua doutrina mais do que valeu a pena me tornou um vencedor Oh mãe, amigado DJW, bagulho doido Quando implaquei o som, enfatei o montão da oposição, irmão E o que fiz de coração, me rendeu cifrão e até que eu fui bom, bom E aquele moleque subia a ladeira de chinelo e ninguém dava nada E hoje desce ela na banguela, faz com vai, acelera e até sobe escada e quebrada E diamante, oi temeroso, adeus, e sigo bom e vão, foco na melhora Pisa não deixar o legado por meus, é casa nova, geladeira cheia e da hora Oh mãe, sinônimo de amor, comigo sempre trincou lado a lado Hoje vejo que sua doutrina mais do que valeu a pena me tornou um vencedor Oh mãe, sinônimo de amor, comigo sempre trincou lado a lado Hoje vejo que sua doutrina mais do que valeu a pena me tornou um vencedor Oh mãe, amigado DJW, bagulho doido Oh Oh